Os amigos, eu queria mostrar pra vocês isso aqui, ó Isso aqui é de nozes com açúcar, com calda de açúcar Ele ficou bom, ó, mas ficou muito duro Pra quebrar é ruim de quebrar Aí a ideia que eu tive, meu amigo Pegar um pano igual esse aqui, ó Colocar por cima Assim, ó Colocar assim Ó, esconder ele aqui debaixo E, ó, pegar o martelo E grudar, vamos ver Ó, amigo, tá aqui no cepo, ó Aqui tá os minduinhos, ó, os nozes Dá esse paninho em cima E Vamos ver se vai aprovar o meu serviço aqui, ó Tem que esmagar ele, mas não sei como é que eu vou esmagar isso aqui A ideia que eu tive foi essa aqui, meu amigo Vamos dar e dar certo Estargar a forma tem bastante Vamos ver Vamos ver como é que vai ser Vamos ver como é que vai ficar Acho que tá bom, né? Vamos ver Aí, aí, meu amigo Ficou bom Tá vendo? Aí, ó Bem esmagadinho Ficou beleza Assim mesmo que tem que ser E assim já tá bom de tamanho É isso aí, meu amigo Cada um com as suas ideias E até depois E até depois